Vocês estão me ouvindo? A Leina parece que está cortando. A Leina está cortando, mas a Mariana eu escuto bem. Também escutei a Mariana, mas a Leina ficou de jeito. A Leina está cortando. Não sei se ela perdeu a conexão. Posso dar uma sugestão, pessoal? Sim. Talvez seja melhor as participantes, as palestrantes, ficarem na sala apenas, e o restante do pessoal acompanhar a transmissão pelo YouTube, que eu acho que estabiliza um pouco mais. Aí, nesse caso, teria que ter uma senha, a reunião teria que ter uma senha que fosse partilhada somente para quem for falar. Aí a gente deixa questões para o YouTube. Não sei se a proposta comporta essa ideia. A ideia me parece boa. Eu só não saberia como organizar e como implementar isso agora, nesse momento. Alguém pode dar uma sugestão? Alguém pode dar uma orientação melhor? Eu acho que a gente, como a gente não conhecia o Jitsi, a gente achou que ele ia funcionar bem com todo mundo conectado. Então, nós não distribuímos a senha anteriormente. O problema da gente fazer isso agora é que as pessoas vão entrar aqui sem a senha. Então, teria que alguém ficar só no chat, que a gente também não pensou nisso, para ficar distribuindo a senha. E, de fato, caiu no YouTube, aí eu tive que colocar de volta. Eu acho que isso acontece porque a gente é amador ainda. Nesse tipo de coisa, a gente está usando plataformas que dão acesso gratuito apenas. E aí acontecem essas coisas, a gente sabe que tem muita gente conectada ao mesmo tempo. Então, isso está acontecendo bastante. Eu não sei, eu acho que a melhor solução seria mesmo pedir para as pessoas que estão aqui, que tentem acessar o YouTube, né? Só que como caiu a... Eu criei a sala. Eu abri a sala. Eu, Mariana. A Mariana? Isso. Tá bom, Mariana. Vou mandar mensagem para você aqui, tá? Gente, é assim, ó. No YouTube, ele vai... Quando ele cai, ele exige um link novo, pelo que eu estou entendendo. Então, eu estou de olho lá no YouTube, eu estou transmitindo pelo meu canal no YouTube. E aí eu estou compartilhando o link novo aqui com vocês. Depois que caiu, eu abri um outro. Então, eu estou colocando o link aqui. E aí? Só um minuto que eu estou falando com o Sandro, que deu a sugestão aqui para ver a possibilidade, tá, gente? Um minutinho aí. Tá. Como disse a Clarice, a Clarice, a gente é... A gente está ainda aprendendo isso aqui. E vamos ver o que a gente consegue aqui da melhor forma. Tá. Então, enquanto isso não acontece, deixa eu refazer uma coisa que eu sempre faço errado. Eu esqueci, antes de me apresentar, também agradecer, como fez a Leina, tão bonitinho. Mas, saibam que realmente eu estou muito contente de poder participar dessa conversa com vocês. O convite muito gentil e muito oportuno da Mariana. Então, eu agradeço muito. É uma honra grande. Andréia, a Leina e eu sempre conversamos também, né? Pelo WhatsApp, principalmente. Então, é um prazer estar aqui, poder fazer esse bate-papo aberto com todo mundo. Obrigada, Mariana. Também aproveito para agradecer, que eu também esqueci de agradecer. Para mim, é ótimo também trocar ideias, como a Clarice falou. Eu acho que a gente tem se encontrado bastante pelo WhatsApp, mas a gente costuma se encontrar também muito nos eventos, né? E a gente tem tido esse privilégio, pelo menos para mim, de trocar essas experiências experiências sempre, estar sempre junto em alguns eventos e alguns textos, né? Algumas coautorias aí. Acho isso muito bacana. E estou tendo agora o prazer de conhecer a Mariana, que eu não conhecia anteriormente. Isso, então. Essa ideia, na verdade, surgiu. A gente está com uma série de lives do PGLA, que é o Programa de Linguística Aplicada da UNB. E essa série se chama PGLA em Diálogo. E aí, eu comecei uma conversa com a... Semana passada, a gente fez, né? Com o professor Gabriel Nascimento. E a gente faria uma hoje com a professora Leina Jucá. Então, ela foi dando ideia também. Vamos chamar o pessoal. E aí, a coisa cresceu. E é isso aqui que a gente está fazendo hoje. E eu só agradeço a vocês, Andréia, Clarissa, Leina, por terem topado, encarado esse desafio de fazer algo aqui para a gente conversar, que a gente até está aprendendo a fazer, né? Ok. Vou pedir, então... A gente vai fazer uma rápida mudança aqui, uma rápida alteração para a gente tentar recomeçar sem tantas intempéries, tá bom? Eu vou expulsar todo mundo das... Eu não vou expulsar, não. Eu vou pedir para todo mundo sair da sala agora, tá bom? Que fiquem só as quatro professoras e as intérpretes. Ah, e a Lauana... Intérprete, por favor, Luciana, avisa para a Lauana para as pessoas surdas continuarem também, tá bom? Para as pessoas surdas não saírem da sala. E o restante, por favor, pode sair, que a gente vai... Vocês vão acompanhar pelo YouTube, tá bom? Por favor, Luciana e Ellen, intérpretes da vida, avisem as pessoas surdas, inclusive Lauana, que eu sei que está aqui com a gente, que é para ela permanecer. Ok, já vi... Live streaming is on. Ok. As palestrantes não precisam sair, tá bom? Palestrantes, as que estão aqui papiando, não precisam sair, tá bom? Não é bem palestra, né? Ok, tá bom. Vou pedir para o Sandro, que deu essa sugestão, por favor, permanecer na sala também. Qualquer coisa, a gente recorre a ele, tá? Seja para ajudar ou para... para bater nele, tá bom? Obrigado. Eu estou super entusiasta do jeito, se por ser de código aberto. Mas, desde lá, eu estou agradecendo. Super obrigada, Sandro. Estou super acreditando na sua... na sua ideia, tá? Eu também estou fazendo teste aqui com vocês, galera. Eu sou super entusiasta do jeito, se por ser de código aberto, super acessível, não precisa de conta. Mas, eu acho que eu não sabia que ia ter tanta gente assim. Eu acho que ele não aguenta. Eu acho que ele não aguenta tanta gente, infelizmente. Na verdade, a informação que eu tive é que ele aguenta até 200 pessoas. E que... E ontem eu fiz uma reunião com 46 pessoas, e foi muito bem. Do início ao final, não tivemos nenhum problema, nenhum, absolutamente. Tá certo. Ok, então vamos tentar continuar? Leina está com a gente? Eu só não estou vendo a Leina. Deixa eu perguntar para ela aqui. E no YouTube tem mais uma questão, que assim, como tem muita gente transmitindo ao vivo no YouTube, também está difícil. Eles estão... Tem uma fila. Então, quando eu peço para compartilhar ao vivo no YouTube, ele me diz assim, espere, porque todos os canais estão ocupados. Ah, tá. Então está concorrido o negócio, né? Está todo mundo fazendo live. Mas é porque, gente, a gente prefere ficar alive, né? Todos dizem que a gente quer aproveitar que a gente está alive, e não dead, né? Então vamos lá fazer live, né? Enfim, tempos difíceis demais. A Leina está falando que está pedindo uma senha. É a que a Mariana colocou agora. Mas é aqui na plataforma ou no YouTube? Não, aqui. Ah. Ah, ela conseguiu. Cadê ela? Aí, ó. É, estou vendo aqui no YouTube, parece que está tudo ok mesmo. Aqui no YouTube, parece que... Eu não estou te ouvindo, Mariana. Verdade, ok. Bom, vamos prosseguir, então. Se der problema, vocês vão avisando aí a gente, tá bom? Como algumas colegas falaram, eu também trabalho com estágio supervisionado em inglês. Essa é a minha área no curso de formação, além de ensino de inglês, né? Disciplinas com ensino de inglês. E tenho projetos na área de identidade, ensino de línguas, e também projetos que trabalham com a relação escola-universidade para a formação de professores de línguas. E agora, ultimamente, me interessando por uma... por essa perspectiva decolonial, encontrando lugares, né? Nessa perspectiva decolonial para realmente pensar uma formação docente mais justa, democrática, aberta e crítica. Então, é assim que eu me apresento. Bom, vamos lá. Prosseguindo, uma coisa que eu gosto muito, assim, dentro da formação, são as relações que a gente constrói dentro dos cursos de formação, né? Eu também trabalho com um projeto, um projeto de extensão, que atualmente está... está... desativado em função de verba, mas que se chama Ensino de Inglês, Práticas para a Construção da Cidadania, em regiões... em algumas regiões aqui do Distrito Federal. E... então, sempre... sempre tem... as relações que a gente constrói na formação são uma coisa que me encantam muito. a relação com as pessoas, a gente vai construindo conhecimento através das relações que a gente constrói é algo que, para mim, é fantástico. Me dá prazer de me manter na formação. Uma delas... a gente fez uma lista de coisas que a gente gostaria de conversar e uma delas foi em relação aos currículos que nos formaram, né? Como é que a gente está olhando para os currículos que nos formaram quando a gente se formou e os currículos que nós temos hoje? O que que vocês... como é que vocês olham para isso? Andréia, Leina, Clarissa... como é que vocês olham para o currículo de vocês, em que vocês foram formadas e o nosso... o que a gente tem hoje, no qual a gente atua? Bom, eu acho que a gente... nós três, né? Somos de gerações relativamente diferentes, né? Talvez eu e Clarissa estejamos mais próximos aí em termos de geração, mas, por outro lado, a gente está mais distante em termos de localidade, né? O meu currículo, na época que eu me formei, há alguns 30 anos atrás, ou mais, né? Era bastante linguístico, né? Voltado para a linguística teórica e para a literatura. Principalmente na pós-graduação, só existia literatura. Não existia linguística, nem linguística aplicada, muito menos, né? E foi só na época do meu mestrado, já no finalzinho dos anos... lá dos idos dos 1990, 90 e quase 2000, que eu vim a conhecer a linguística aplicada já no mestrado. Hoje em dia, acho que, vamos dizer assim, se a linguística teórica e a literatura me permitem, melhorou bastante, né? Então, a linguística aplicada já se consolidou como uma área científica, né? E uma área de pesquisa, mas ainda temos um bom caminho pela frente para conquistar espaços. Então, eu acho que melhorou, mas ainda temos muito para caminhar. Posso falar agora? Eu? Com certeza. Então, diferentemente da Andrea, mas também de uma maneira semelhante, a gente aqui na UFPR não tinha linguística aplicada até o currículo que inicia esse ano, no currículo da graduação, né? Então, a gente é claro que a gente continuava fazendo linguística aplicada, mesmo sem ter uma disciplina específica para a linguística aplicada. Muitas vezes, os alunos depois, né? Ou ao final do curso, ou mesmo durante a pós-graduação, aqueles que continuavam, né? Na pós, se ressentiam disso, e diziam assim, ah, mas a gente não teve, nunca teve linguística aplicada. A gente fazia linguística aplicada com eles, mas não chamava de linguística aplicada por causa da inexistência desse espaço curricular próprio para a linguística aplicada, que agora existe, né? No currículo, pelo menos no currículo de língua inglesa da graduação, ela existe, mas eu não sei como é que isso ficou nos outros currículos, porque eu não acompanhei, né? Na pós-graduação da Universidade Federal, nós não temos um programa ou uma área de concentração ou uma linha de pesquisa explicitamente de linguística aplicada, mas por causa da natureza do trabalho que um grupo de docentes desenvolve, um grupo de docentes que está numa linha de pesquisa que se chama Língua, Cultura e Identidade, Ensino e Aprendizagem, nós somos conhecidos como o pessoal da Linguística Aplicada. Então, o que eu quero dizer com essa experiência, a lição que eu aprendo dessas, dessa experiência é de que, embora a gente não nomeie a Linguística Aplicada, o que é um problema, eu acho que para ela ter visibilidade, ela precisa ter nome, a gente vem fazendo Linguística Aplicada já há algum tempo, né? Mas agora, também acho que, recentemente, a gente tem conseguido uma legitimidade maior para o nosso jeito de fazer pesquisa, né? Para a maneira como a gente vê os processos de construção de conhecimento, que está mais legitimado, que está mais reconhecido dentro do próprio programa de pós-graduação e dentro do currículo de graduação. Leina, caiu ou não? É, não, não, estou aqui, gente. Bom, eu devo dizer que, claro, como eu sou de uma geração depois, né? Então, assim, eu tenho algumas vantagens, vamos dizer assim, no que diz respeito ao acesso. Na minha época de graduação, o currículo também ainda era bastante linguístico, como esse que a Andrea descreveu. Eu lembro, inclusive, que na época a nossa, o que chama, né, da formação pedagógica, a gente ficava, a gente ia para a FAI, que era a Faculdade de Educação, né? Eu me formei na UFMG, eu fiz graduação e mestrado na UFMG e a gente tinha uma disciplina apenas, né? Assim, voltada para a área de formação, entre aspas, tá, gente? Que era uma disciplina que durava um semestre, era uma disciplina com uma carga horária maior, mas que, como todos sabem, não tinha toda a ênfase que o Estado Supervisionado tem hoje, né? Então, assim, na época que eu me formei, nós também tínhamos essa ênfase na linguística teórica e nas literaturas, mas eu tive a sorte de, assim que eu terminei a graduação, né, assim, eu fui da segunda turma do mestrado, do POSLIN, né, na FAI, na UFMG, que já era uma linha de pesquisa que se gentulava a formação, como é que era? Não, linguística aplicada ao ensino de línguas, linguística aplicada ao ensino de línguas estrangeiras, acho que era isso, era assim que chamava a linha que eu acho que chama assim até hoje, se eu não me engano. Agora chama linguística aplicada ao ensino e aprendizagem. Ah, é, tá, na época era só ensino, não existia aprendizagem. e assim, eu vejo que a formação continuada daqueles que também se tornam professores e depois formadores de professores é algo imprescindível na nossa formação. Assim, eu estou chovendo no molhado, todo mundo sabe disso, mas eu acho que é muito importante a gente enfatizar, porque assim, os tempos mudaram muito, é claro, lógico, e a formação também que é demandado da gente em termos de atuação profissional também mudou muito, assim, eu diria até em pouco tempo. Então, a gente discute crítica, por exemplo, e agora nós estamos discutindo práticas decoloniais de formação docente e aí a gente tem que estar sempre tentando se colocar em dia, as palavras me vêm me vêm em inglês, me vêm até em italiano, mas em português agora não vêm. Mas, enfim, a gente se atualizar, isso, a gente está sempre precisando se atualizar no que diz respeito à aquelas que são as demandas daqueles que são agora os nossos alunos nesse momento, né? Então, quando a gente fala do currículo que nos formou e do currículo no qual agora nós estamos trabalhando, que eu acho que a Mariana perguntou isso também, como é que era o seu currículo e como é que é o currículo de hoje, né? Então, eu acho que o currículo de hoje traz para a gente muitos desafios, inclusive, assim, de como é que a gente lida com esse chão da escola, como a Clarissa se referiu à escola, né? Ao lidar com a sala de aula, com o professor, com todos os desafios que a gente tem. Na época que eu era aluna, não existia uma coisa que hoje é banal, que é a internet, né, gente? Assim, com toda, com tudo, com tudo que a internet traz para a gente. Então, assim, só essa, só essa questão já faz com que o desafio para nós que nos formamos naqueles currículos e agora atuamos em outros currículos, esse desafio já é enorme, porque o que nós víamos naquela ocasião, hoje são completamente outras coisas, né? Só pelo fato de que hoje nós temos internet, nós temos um acesso ilimitado a uma série de outras questões, né? Então, até mesmo a textos, a livros, enfim, a conhecimentos vários, né? de forma geral. Então, assim, eu acho que o, os currículos que nos formaram são sim, eram sim, muito diferentes dos currículos que estão hoje colocados, postos em todas as nossas universidades, pelo menos naquelas que estão envolvidas aqui agora, e nós quatro, né? E, enfim, eu acho que, acho que é isso, é isso que eu vou dizer por enquanto. Tá, eu só queria complementar uma questão, Leina, não vale, isso é golpe baixo. Ficar dizendo, ficar falando dos recursos que existiam na época da graduação e dos que existem agora, acabou comigo, a minha participação encerrou aqui. Gente, na minha época de graduação, na minha época, na minha época, eu tô aqui em dúvida qual que é a minha época, porque eu tô, eu tô me identificando com todo mundo e eu acho que, vamos ver assim, a Andréia falou, ah, eu acho que a gente tem geração diferente, não sei não, viu, Andréia? Vamos fazer uma pergunta. Sei sim. É, eu tava ouvindo a Leina e tava pensando, o que que tinha na minha época de graduação? Qual era? Quais eram grandes inovações? Xerox e Fax. Não, tinha giz, né? Giz e quadro. Mas isso não é inovação, isso é, é, né? Mas na época era, não. Na época era a tecnologia que a gente tinha, era o giz e o quadro. É. Agora, assim, voltando um pouquinho também, desculpa, assim, né? Clarissa, desculpa se acabou do que você ia dizer. Era esse comentário? Ah, tá. Então, assim, voltando um pouquinho na história da linguística aplicada que a Clarissa tava falando, né? Eu acho super, assim, importante a gente frisar isso também, esse espaço, né? Da linguística aplicada, da nossa forma de fazer pesquisa, como uma área científica e etc. E pensar em como que nós conseguimos mudar até agora, fazer grandes mudanças naquilo que a gente entende por ensinar língua e formar professores de línguas, né? Assim, hoje nós estamos discutindo questões como justamente decolonialidade dentro do ensino de língua, sabe? Então, assim, eu acho que as mudanças que nós conseguimos fazer nesse tempo são enormes, são muito grandes e elas trazem pra gente como docentes hoje nos currículos que a gente tem tentado construir dentro das universidades, porque eu não sei se todo mundo sabe disso, mas, assim, a construção de um currículo dentro da universidade é um trabalho hercúleo, às vezes, de muitas dificuldades entre colegas, né? Então, a gente demora, assim, ano, às vezes, muitos meses discutindo, né? O que que vai ser este currículo? Eu acho que é importante deixar isso claro também para as pessoas que não fazem parte deste lado da academia, né? O quanto é difícil para a gente construir um currículo, porque esse currículo... Sempre com a sensação de que quando está pronto não era bem isso, né? Exatamente, Mariana. Precisa de... Vamos atualizar de novo, né? Vamos começar de novo. Exatamente. A gente termina a elaboração do currículo já pensando em como é que a gente pode mudar, né? E, assim, e tem uma outra dificuldade, vou encerrar agora a minha fala, porque senão eu fico aqui falando eternamente, né? Mas tem uma outra dificuldade importante nessa história do currículo, que é o fato de que, infelizmente, ainda dentro dos cursos de licenciatura, muitos não se reconhecem como formadores de professores. Então, essa também é uma outra dificuldade que a gente tem no que diz respeito ao currículo, né? Então, assim, acho que é uma dificuldade que sempre ocorreu, com certeza, ela não é nova, né? Mas, de qualquer forma, hoje, com todas as questões que a gente conseguiu trazer para dentro da formação docente, em função muito deste status, né? De áreas de pesquisa, de áreas científicas da linguística aplicada, ainda enfrenta, ainda assim, esse tipo de dificuldade, né? Assim, no reconhecimento dos docentes que trabalham num curso de licenciatura, por exemplo. Enfim. É, quando eu penso, eu penso que, não sei, para mim, 20 anos atrás, quando eu estava na sala de aula, eu tinha uma visão da sala de aula, uma visão da formação muito mais voltada para o gerenciamento, sabe? Eu acho que a formação era muito mais voltada para o gerenciamento, como é que a gente vai gerenciar esse termo, né? Estava muito na formação. Como é que você vai gerenciar a sala de aula, o seu espaço educacional ali, o ensino, a aprendizagem? E muito menos voltado para essa questão de construção de conhecimento, de construção de relações com a escola, com a própria, com os próprios sujeitos da escola, com os próprios sujeitos da sala de aula, né? Então, parece que tudo era muito mais fixado na formação. Para alunos X, você trata assim. Para conteúdo Y, você faz assim, que é assim que dá certo. Então, era um manual de gerenciamento muito maior do que hoje na formação. Isso eu vejo que os nossos currículos, eu penso que é um avanço que a gente tem nos nossos currículos, né? Concordo plenamente. Assim, né? Vamos ver se o que a Andrea e a Clarissa têm a dizer. Não, eu só lembrei de mais uma coisa nessa nossa reflexão antes e depois, que eu acho que antes, quando eu fiz graduação, quando eu fiz mestrado, até quando eu fiz doutorado, o meu trabalho era muito feito de maneira individual. Eu fazia sozinha, né? Fazia com uma colega, um colega, com orientadora, com orientador, sempre em grupos muito pequenos e sempre numa conversa de um para outro. Nos últimos tempos, e nos últimos tempos, acho que nos últimos, o que, dez anos, eu tenho me sentido muito mais parte de um grupo. Então, quando eu falo coisas, quando eu tenho ideias, eu reconheço muito claramente que essas ideias não são minhas ideias, mas são ideias desenvolvidas nesse grupo. Por isso que eu comecei, inclusive, falando na hora de me apresentar, a gente faz parte de um grupo. Por acaso, eu, Andréia e Leina, aqui, estamos fazendo parte de um mesmo grupo. E nesse grupo, a Mariana comentou também, no começo, que a ideia dela era chamar a Leina para uma fala e a Leina disse, ah, vamos chamar mais gente e tal. Então, eu acho que isso, para mim, isso é uma diferença muito grande, né, que tem acontecido nas maneiras de trabalhar. A gente tem trabalhado menos individualmente, talvez pela tecnologia, mas não só pela tecnologia, eu acho que também pelo tipo do, pelo tipo do que a gente acredita que é a maneira mais produtiva de desenvolver conhecimento, né, que é na colaboração, que é no grupo. Então, claro, a tecnologia facilita esses contatos à distância, mas a gente tem, por exemplo, também a razão pela qual eu, Leina e Andréia estamos discutindo coisas juntas, tem muito a ver com o projeto nacional do qual a gente participa, que é um grupo grande de pesquisadores que se reúne periodicamente, que discute, que lê as mesmas coisas, que fala sobre, quer dizer, a gente nunca lê as mesmas coisas, tá, vocês, mas vocês sabem o que eu quero dizer. a gente lê material, a gente olha para as mesmas palavras impressas, né, e discute o que a gente lê, né, e isso acho que dá uma sensação de pertencimento que é muito importante para mim, especialmente agora, que a gente está nesse, e não por causa do isolamento, vejam bem, eu não quero dizer que isso seja por causa do isolamento social, o isolamento físico, né, mas por causa da aparente dificuldade de empatia que a gente está vendo no mundo, né, a gente está olhando para fora das nossas, das nossas casas, está vendo notícias, está lendo coisas, parece que há uma, uma falta de empatia, uma falta de engajamento das pessoas umas com as outras, então, quando a gente olha para isso, a gente vai se deprimindo, e se esnolando, e se fechando cada vez mais na nossa casquinha, então, esses grupos que a gente aprendeu a desenvolver, pré-pandemia, né, também são importantes nesse momento, acho, para mim, é assim, é tábua de salvação, é olhar, quando eu começo a ler essas notícias e pensar assim, puxa vida, mas então não existe empatia, mas como assim, um cara planeja fazer um churrasco quando descobre que seis mil pessoas morreram no seu próprio país, né, o que que é isso, o que que tá acontecendo com o mundo, aí eu vou lá para o nosso, para o nosso WhatsApp, lá do grupo, né, e encontro um monte de gente que também tá preocupada com isso, que também tá se ajudando, que também tá se apoiando, então, acho que esses grupos formam uma rede de sobrevivência, até ontológica mesmo, né, a gente, o nosso eu sobrevive graças a esses grupos, graças a essa necessidade e possibilidade de colaboração que a gente ainda tem. Ô, Clarissa, pensando nessa questão de colaboração, tem uma, um comentário aqui no YouTube, que eu recebi aqui, nem tô acompanhando, mas me mandaram aqui, a Larissa me mandou, obrigada, Larissa, uma pergunta da Carla Costa, ela pergunta, como podemos fazer, pensar um currículo que responda de maneira atemporal aos nossos contextos? Talvez essa questão que você tá botando aí, trazendo essa questão da colaboração, seja um ponto importante, né, para um currículo que realmente perpasse diferentes contextos, então, um princípio, né, de colaboração, e uma outra coisa que eu acho importante ter, assim, um princípio importante para os currículos de formação é a questão da não neutralidade, da não objetividade, da não imparcialidade, né, da língua, a gente entender língua, linguagem, não como uma estrutura, um código que realmente tenha uma transparência na fixação, na construção dos significados, né, mas antes que tenha, a gente entenda a língua como uma prática social que está sempre em construção, que é sempre construtiva, né, ou destrutiva, como a gente vê, acho que esse é um princípio importante para um currículo, se é que a gente pode pensar em um currículo atemporal, que perpasse diferentes contextos, né. Posso? Deve. Achei bem interessante, obrigada, Carlinha, por essa provocação, bacana essa história de pensar numa formação atemporal, porque pensando, gente, será, o meu primeiro momento foi assim, isso não é possível, depois eu pensei assim, olha, eu acho que se a gente resgatar a história do manual de gerenciamento que você estava falando, Mariana, né, assim, que a gente era, a palavra, inclusive, era treinamento de professores, né, então a gente fazia treinamento, a gente não fazia formação, né, então eu acho que assim, a tônica estava para aquilo que estava fora do professor, né, então assim, era o livro didático que ele tinha que usar de uma determinada forma, era o método que ele tinha que usar de uma determinada forma, né, assim, que ainda há muito esse engessamento em alguns espaços de ensino de língua, né, ainda existe muito esse engessamento, mas eu fico pensando que uma formação atemporal, se eu tivesse que, né, pensar nisso agora de repente, assim, seria algo que está centrado naquelas que são as possibilidades de atuação docente do professor, né, do docente, o professor que dá conta de olhar para o contexto no qual ele está inserido naquele momento, olhar para aquelas pessoas que estão diante dele, dos recursos que ali estão postos e aqueles que não estão, né, à disposição ou não, né, e conseguir a partir daquilo construir as práticas pedagógicas que ele vai, das quais ele vai se valer, que vão ser focadas naquele contexto para aquelas pessoas, né, e eu acho que para que isso aconteça, esse professor tem que ter um leque, né, de, 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 de possibilidades, né, que ele conhece, que ele vai acumulando e, eu não gosto muito dessas palavras, né, por causa do conceito de conhecimento, enfim, mas, enfim, é, é, conhecimentos que ele vai, que ele vai adquirindo ao longo da, da vida e da formação e da prática, né, que fazem com que ele possa se valer de determinadas práticas para determinados contextos e de outras para outros contextos e, às vezes, e muitas vezes, né, assim, também construir as próprias práticas. Eu acho que, assim, não sei se a gente falaria de uma, eu acho que, assim, essa formação atemporal, entre aspas, ela independe, independeria de currículo, sabe, assim, do que que o professor tem que ensinar, porque eu acho que, assim, dependeria dele, como, como uma pessoa formada, um profissional em formação continuada sempre, né, que isso não para, não para nunca, né, mas aquela pessoa que consegue, então, fazer um diagnóstico, vamos dizer assim, né, e refazer esse diagnóstico o tempo inteiro, sabe, de quem que ele tem, contexto que ele tem, do que que ele não tem, o que que ele pode inserir ali, que práticas, do que que ele pode se valer, que recursos que ele pode utilizar, enfim, diante do quadro que ele encontra, do contexto no qual ele se insere nos vários momentos, tanto da carreira, quanto do próprio dia dele, porque muitas vezes o professor ensina em escolas diferentes, né, então para cada escola, para cada sala de aula, para cada aula que ele tem, ele precisa se valer de recursos que ele carrega consigo, então quanto maior o leque de recursos, né, maiores são as possibilidades dele de atuação profissional, né, então assim, acho que uma formação atemporal, talvez fosse uma formação que levasse o professor a desenvolver esses recursos próprios, dele mesmo. Então, se eu posso problematizar um pouquinho aqui, Leina, eu concordo com você, né, assim, em parte, por isso que eu vou problematizar um pouco, é que eu vejo assim, que nessa, nessa sua proposta, digamos assim, somente o professor que já tem a certa experiência e que vai conseguir ter essa percepção do local, dos participantes, das pessoas com quem ele trata, da cultura escolar e tal, para fazer uso, vamos dizer, dessa, acho que essa é uma proposta bem próxima do que o Mara Vadivello fala, da caixa de ferramentas, né, do toolkit, que você vai juntando as suas ferramentas e faz uso daquelas, das ferramentas que você julga que mais vão te ajudar em determinados momentos, né, só que juntar essa caixa de ferramentas demora um tempo, né, então, a formação inicial volta a ser o problema, vamos dizer assim, como fazer uma formação inicial que seja próximo dessa formação atemporal, né, já que o professor vai precisar de um tempo para adquirir essa experiência. Posso? E aí também? É, eu acho que, para mim, colaboração é a chave, né, eu acho que, mesmo na formação inicial, mesmo na primeira semana de aulas, na primeira semana de aula não, mas na segunda semana de aula da graduação, a gente já pode entrar em sala de aula com os alunos, os alunos estão, os nossos graduandos, os nossos licenciandos estão na sala de aula com a gente, né, e a gente pode problematizar os papéis de aluno e professor, a gente pode explicitar uma série de coisas, uma série de possibilidades, eu sou muito do aprender fazendo, eu acho que a gente aprende a dar aula dando aula, acho que talvez o papel de um formador seja muito mais próximo ao papel de um mentor, né, alguém que tem essa experiência e que compartilha essa experiência constantemente com os alunos, e eles vão aprendendo conforme vão fazendo, lá nas velhas práticas dos currículos de graduação que eu vivenciei, por exemplo, uma das maneiras como a gente fazia isso, e eu acho que se faz até agora, é estabelecendo seminário, dando tempo de aula para que os alunos conduzissem atividades, falando sobre isso, discutindo as reações, reuniões, sabe, mas de maneira colaborativa, o grupo inteiro trabalhando junto, eu acho que isso, a gente aprende muito mais do que quando a gente lê sobre métodos, né, quando a gente estuda as características da abordagem comunicativa, por exemplo, né, então acho que eu concordo com a Leina e com a Andréa, eu acho que dá para fazer esse tipo de, dá para desenvolver esse repertório com os alunos, é um repertório aberto, né, um repertório sempre receptivo a mais coisas, mas não, assim, a caixa de ferramentas para mim é uma metáfora que dá a impressão de que eu vou colocando mais ferramentas, pronto, né, e cada ferramenta fica com as suas características próprias, mas eu acho que quando a gente aprende uma coisa na caixa, a gente modifica a caixa inteira, então quando eu coloco uma torquês dentro de uma caixa de ferramentas do lado de uma chave de fenda, nesse caso, a torquês se modifica e a chave de fenda também, então ao acrescentar uma nova dimensão ou ao acrescentar um novo aprendizado no meu repertório, todo o repertório se transforma, todo ele se altera, né, então eu acho que a gente vai fazendo isso conforme a gente vai colaborando, conversando, discutindo, por isso que eu gosto, eu falei também, eu acho que eu falei pelo menos, não falei, pensei em falar que uma das coisas que mais me atrai no trabalho de formação de professores é estar junto com o professor, é fazer coisas junto, né, então eu acho que isso é muito, é muito gratificante, isso é aprendizado, né, é estar junto. Eu acho também essa questão da metáfora da caixa de ferramenta é muito boa, assim, ainda mais com essa visão que a Clarissa deu, né, de que a caixa de ferramenta não é fixa, ela se modifica, eu acho que é nesse aprendizado que a gente faz, a gente aprende com a gente mesmo também, a gente passa a ser capaz de criar novas ferramentas e não só adquirir ferramentas com os outros, né, e de repente a gente olha para a chave de fenda e a gente fala, não, hoje eu vou usar essa chave de fenda num parafuso diferente, né, então, assim, eu acho que, mas isso tudo outra vez vem com a experiência, né, e não que não seja possível ser um bom professor desde o início, né, por outro lado, também eu não quero dizer, assim, que ser bom professor é um dom, eu não acredito muito nessas coisas de dom, nem mesmo para dança, música, né, tudo, eu acho que tudo isso são aprendizados que a gente desenvolve ou não, e muito também pelo exemplo que a gente tem nas nossas experiências durante a vida, quer dizer, pelos modelos, né, entre aspas, né, então, eu acho também que o professor, ele é muito um modelo, o formador, né, é um modelo para o professor que está em formação em qualquer época da vida dele, e ter experiências com formadores diferentes, com professores diferentes, eu acho que torna a nossa caixa de ferramenta mais aberta novas experiências, né, então, às vezes, meus alunos falam assim, ah, eu vou pegar aquela matéria com você, que eu gostei da sua, da outra disciplina que eu fiz com você, ah, tem o fulano também, eu falo, faz com fulano, que é uma pessoa diferente, para você aprender mais, ou então, às vezes, na sala de aula, eu quero, eu formo grupos e tal, eles vão sempre para a mesma panelinha, os mesmos grupos, eu canso de falar, gente, muda de grupo, vão aprender coisas diferentes com outros, outros colegas, né, todo mundo tem alguma coisa diferente para ensinar, e a gente é muito resistente a essas trocas, né, eu acho que a gente precisa de ter, até aí, voltando no nosso tema, né, um olhar crítico, uma perspectiva crítica, de falar, não, eu quero mudar, né, eu quero sair desse lugarzinho aqui que eu estou acostumada, e tentar outras experiências, acho que isso é muito importante. Então, eu acho que eu queria dizer assim, duas coisinhas, né, acho que assim, uma, é que assim, eu acho que não há uma profissão em que a gente não precise acumular, digamos assim, experiência, né, então assim, qualquer profissão na qual a gente, a qual a gente resolva se dedicar, a gente vai precisar de tempo, né, é verdade que o professor, né, assim, ele, entre aspas, se forma, vamos dizer assim, gradua, né, ganha o seu diploma hoje, amanhã ele está na sala de aula, mas isso também acontece com o psicólogo, com o médico, com o engenheiro, né, então assim, a gente precisa do tempo mesmo para poder tornar a nossa, a nossa caixa de ferramentas mais pesada, né, ou ir mudando a caixa de ferramentas, né, fazendo ela se modificar, então eu acho que essa não é uma questão que diz respeito apenas à docência, né, essa é uma questão que diz respeito a profissões de um modo geral, né, assim, a gente está sempre bicamem, né, então não tem muito, não tem muito jeito, e a outra coisa que eu queria dizer, que eu já não me lembro mais, espera aí um minuto, enquanto isso, enquanto isso, então deixa eu só comentar uma coisa em relação de novo que me ocorreu te ouvindo, Leina, em relação a essa ideia de ferramenta, né, a ferramenta, também tem um outro problema, eu acho, essa metáfora, né, da caixa de ferramentas, que é assim, a caixa de ferramentas tem uma exterioridade que as práticas docentes não têm, eu acho, né, então é assim, é como se, é como se a prática fosse exterior ao sujeito, e aí eu vou lá, eu me sirvo daquilo, né, eu uso, eu aplico, né, um método, eu vou lá e aplico, e depois eu vejo que resultado dá, ou eu antecipo antes, ou enfim, né, eu acho que isso é um problema, porque essas ferramentas, a gente é, me lembrei agora da ideia do ciborgue, né, então se a gente pensar em ferramenta, com referência a um homem ciborgue, a uma mulher ciborgue, a uma pessoa ciborgue, aí sim, talvez a ferramenta funcione, mas a gente tem que pensar daí que a ferramenta faz parte de nós, então essas técnicas, essas práticas, essas metodologias, elas fazem parte da gente, né, então, a ideia de ferramenta... O que elas passam a fazer parte de nós? É, a Lauana, ela escreveu aqui no chat que, quanto mais, quanto maior, quanto mais relação a gente desenvolve, né, mais educação a gente tem chance de desenvolver, mais ensino, aprendizagem a gente tem chance de desenvolver, né, eu acho que essa é uma questão importante, assim, para a gente pensar, quer dizer, a caixa de ferramentas, parece que, realmente, a metáfora nos prende, que a gente tem que ter uma coisa para cada função, né, então, e aquelas funções, aquelas coisas já estão fixas, esses dias eu precisei de um, de ajeitar aqui a, a bicicleta aqui de casa, e na ferramenta, na caixa de ferramentas, não tinha a, a, a chave para aquele tipo de, sei lá o que, e aí eu não consegui, porque não tinha a chave para aquilo, minha filha está aqui do lado rindo, mas é isso, quer dizer, a ferramenta parece que nos, a gente tem que ter uma coisa para, para a tal função, né, e na formação, ou então, pelo menos na relação, na vida na escola, na vida dentro dos espaços educacionais, as relações, elas são fundamentais, né, você tem uma abertura para conversar, e para chegar ali, naquele contexto, e se relacionar com aquele contexto, se relacionar, ou seja, descobrir quem você é, e se, se mostrar, e também se abrir para entender quem os outros são, como é que nessa relação, a gente vai encontrar espaço de diálogo, para saber como é que se ensina, se aprende naquele lugar, quais são os desejos, quais são as necessidades daquele lugar, e de que maneira a gente junta com os nossos, e a gente consegue, então, é, é, seguir, né, ou pelo menos projetar um caminho que seja, que a gente queira fazer, que a gente queira seguir junto com aquelas pessoas, é fundamental dentro da, a gente ter isso dentro dos espaços educacionais, isso é fundamental para a educação, né, sem isso para mim, a gente fica, assim, sempre na sensação de que não, não estamos preparados para lidar com esse contexto, não, a gente não consegue lidar com esse contexto, e é o que a gente geralmente ouve, né, a gente vai, eu, por exemplo, quando eu vou para o estágio, chega lá, primeiro dia de aula, a escola, a aula foi daquele jeito, não estou preparado para essa sala de aula, quer dizer, para que sala de aula a gente está preparado, na verdade, como é que a gente faz isso, tem uma receita, tem uma caixa ali que me dá os instrumentos necessários? Então, eu estou pensando que talvez, assim, eu entendo e concordo, inclusive, com as observações sobre a questão da caixa de ferramentas, né, acho que a Clarissa tem razão quando ela fala, essas coisas estão na gente, né, talvez, assim, uma palavra que a gente talvez pudesse usar é o repertório, né, o repertório que a gente, do qual a gente dispõe, né, eu não sei, acho que é bom a gente, a gente talvez pensar sobre isso, também não sei se tem como a gente definir isso assim, né, agora, uma coisa que eu acho importante a gente pensar, né, assim, é que essa, essa angústia que dá talvez na gente, mas para que sala de aula que a gente está preparado, acho que uma coisa super importante da gente pensar é que não há fórmulas, né, que é uma coisa que a gente, nas nossas formações lá no currículo que a gente tinha na época que a gente começou a estudar, né, nas nossas graduações, a gente tinha essa, parecia que pairava no ar essa coisa da fórmula, né, assim, do, talvez o manual de gerenciamento ao qual você se referiu, Marina, tem um pouco a ver com isso, né, assim, você vai preparado, e aí a caixa de ferramentas, ela acaba caindo aí, mais, mais como uma luva nessa história, né, da fórmula, porque aí você diz assim, ah, tá, para esse problema eu uso aquele, aquele recurso, para esse outro problema eu uso aquele outro recurso, né, e não é bem assim, a gente sabe que não é assim, né, então a gente sabe que cada sala de aula é uma sala de aula, então por isso que quando a Carla perguntou, né, sobre a história da formação atemporal, né, e aí eu estava tentando falar sobre essa coisa de a gente formar, né, de a gente formar, né, da gente ser um professor capaz de, de fazer diagnósticos, digamos assim, né, e dali então a gente se valer do nosso repertório para poder agir naquele contexto, pensando sempre que um contexto é completamente diferente do outro, por mais parecidos que eles sejam, ainda que sejam duas turmas da mesma escola, do mesmo ano, com alunos da mesma idade, é completamente diferente, né, então assim, a gente querer levar a mesma, né, as mesmas ferramentas para contextos diferentes, a possibilidade de não funcionar é grande, né, então assim, eu acho que essa, essa tentativa, né, de anos e anos, né, de formação e de atuação docente, de, de usar fórmulas, né, assim, a mesma, o mesmo kit para os, os vários contextos, criou, na, na, na gente, nos professores, em formação, nos professores, formadores, né, uma, uma, uma visão, talvez, né, palaciosa, do que que significa que você ser professor, e você formar professores, né, então assim, acho que a gente precisa, talvez, pensar um pouco, um pouco por aí, né, nessa história de repertório, de não fórmulas, de que, na verdade, é, quando as pessoas dizem assim para mim, né, os alunos dizem, nossa, eu estou formando, mas eu estou morrendo de medo, eu não sei como é que eu vou entrar numa sala de aula, escuta, mas quem é que sabe, né, assim, né, então assim, a gente entra numa sala de aula, por mais que você tenha, claro, você tem experiência, você já sabe, você conhece aquele gênero, né, então você já tem uma certa, é, desenvoltura dentro daquele gênero, que também você vai adquirindo, desenvolvendo com o tempo, com a profissão, com o fazer docente, com a mão na massa, aí, né, no fazer fazendo, no aprender fazendo, como disse a Clarissa, mas assim, de qualquer forma, são, é sempre uma novidade, é sempre, é sempre diferente, uma sala de aula é sempre única, né, e a gente, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né, eu não sei se a gente está, assim, preparado, né, dizer assim, nossa, né, eu tenho aí 20 anos de sala de aula, sou professora preparada, preparada para quê? Preparada para quem? Preparada para que contextos? né, então eu acho que é muito importante a gente pensar nisso, não tem respostas na formação, sabe, a formação não te responde coisas, né, a formação não te mune, né, de recursos, assim, tão palpáveis, né, muito depende de você, né, eu acho. Agora, pode falar, Cláudia. Tá, então, eu acho que o que a gente está falando aqui, em termos de, de como a gente está reconceitualizando as ferramentas da caixa, como a gente está pensando o repertório, como a gente está pensando o processo de formação, é justamente o que define, para mim, uma formação crítica, né, ser crítico é isso, né, é ter esse tipo de postura, uma postura aberta, uma postura que tenha possibilidades, o professor crítico é o professor que tem possibilidades diante de si, né, ou melhor, dentro de si, né, é o professor que respira diferentes possibilidades, que é capaz de traçar diferentes caminhos, que tem coragem de mudar o caminho, né, de, no meio do caminho, tomar um outro caminho, o professor que é sensível a esses contextos, a como os alunos respondem, como ele próprio, ou ela própria está respondendo, a esses momentos, então, para mim, essa coisa do ser crítico é saber ler o espaço onde ele está, é saber ler o contexto, é saber entender o que que está, o que que está, quais são as dimensões, ou pelo menos algumas das dimensões, que caracterizam os contextos de vida em que ele se insere, né, em que ele, em que ele está, e, e eu acho que essa coisa, essa dificuldade que a gente tem de fazer isso, vem da nossa formação moderna, né, nós somos seres formados dentro de psicologias modernas, que o Boa Ventura, o Boa Ventura, insiste muito em que não dá para separar essas duas coisas, modernidade e colonialidade, então é isso, né, a gente vem dessas práticas coloniais, que ensinaram a gente que a gente tem que aplicar coisas que foram criadas em outros espaços, para outros espaços, né, então, essa, essa colonialidade da nossa prática docente, é que dá essa, constrói em nós esse anseio pelo controle, a gente quer controlar, então, quando o aluno chega e fala assim, eu não sei o que fazer na sala de aula, eu acho que vem muito dessa, desse desejo de controlar as coisas, né, que a nossa formação moderna é da certeza, da segurança aparente, que essa ideia, essa ilusão de controle, porque é sempre uma ilusão, né, que essa ilusão de controle dá para a gente, então, ter esse repertório aberto, sempre pronto para se modificar diante dos espaços, né, diante das vivências, diante das aprendizagens, é que é sincrítico para mim. Oi, Clarissa, opa, vai lá, Andréia, desculpa. Não, pode, você já tinha começado a falar, e a Clarissa interrompeu. Não, então, eu vou falar, é rápido, é porque a Luiz Lene escreveu no chat que a metáfora da caixa de ferramentas remete a consertar alguma coisa, né, e aí ela está pensando assim, isso vale para a escola, quer dizer, a gente vai consertar alguém, os alunos, ao invés de aprender a se relacionar com eles, né, de novo, eu acho que vem a importância aí da relação, né. Eu tinha visto essa pergunta aqui também, né, eu acho que ela é bastante problematizadora, mas eu não vejo como consertar alguma coisa, não. Eu acho que são, se a gente vai falar em ferramentas, ou em repertório, ou no que seja, mais maneiras de abordar a sala de aula, de abordar a relação professor-aluno, a relação professor-ensino, né, não acho que a questão é consertar alguma coisa, não. Mas o que eu ia dizer, em relação ao que a Carissa estava falando, é que a gente pode também estar chegando numa outra metáfora que já foi, tem sido usada agora recentemente, ou mais recentemente, vamos dizer assim, a Valkyria Montemor usou em alguns textos dela, aí de 2010, 2012, por aí assim, que é o design, né, essa ideia de que você vai construindo o que quer que seja o que você está fazendo, à medida que você faz, né. Tem um ditado espanhol, eu não falo espanhol, então vou traduzir o ditado, né, que o caminho se faz ao caminhar. Acho que é essa a ideia do design, que você não tem uma receita, você não tem um caminho pronto, né, um step by step, como a gente tinha antes nos métodos, né, ah, primeiro faz isso, depois aquilo, depois aquilo outro, tem aquela caixinha, né, certinha do que fazer antes e depois em alguns métodos, pelo menos, né, e a ideia é que você vai fazendo o seu caminho ali na sala de aula, à medida que as coisas vão acontecendo, e como a Clarissa falou, você vai enxergando as perspectivas e principalmente tomando decisões de acordo com aquelas perspectivas que você enxerga, né. Então, acho que é a ideia, essa ideia do design vem também aí dos jogos, né, que o aluno ou o jogador, né, ele não sabe como que o jogo se desenvolve, por exemplo, aquela ideia de passar de fase, né, no jogo, no jogo, esses jogos de internet, ele não sabe como é que é a próxima fase, ou o que ele tem que fazer para ele passar de fase. Então, ele vai tentando algumas coisas, né, e às vezes ele erra, às vezes tem que sair do jogo. Então, eu acho que na sala de aula também isso às vezes acontece, a gente tem certas, outra vez, ferramentas, a gente escolhe uma determinada ferramenta que às vezes não funciona, como lá quando você foi consertar a sua bicicleta, você não tinha a ferramenta, tinha uma ferramenta faltando ali e você não tinha como, não pôde consertar, né, daí vem novamente essa ideia de consertar o aluno, não é isso que eu quero dizer, mas essa ideia de que às vezes a gente encontra situações que a gente não consegue resolver, que a gente não consegue enfrentar, né, por falta de uma ferramenta ou algum determinado repertório. E isso acontece, né, como a Leina falou, em qualquer profissão, nem todo mundo acerta sempre, né, não é possível acertar sempre. Vai ter hora que você não vai saber acertar. Eu acho que é importante a gente, assim, né, as pessoas, infelizmente, a profissão docente tem um status, né, assim, social negativo. A gente não pode negar isso, assim, diante do que, né, do como que as pessoas veem ser professor, né. Então, se muita gente acha que ser professor é um negócio fácil, né, assim, ah, você vai lá, faz um curso de graduação, entendeu? Assim, muita gente, inclusive, opta por fazer letras porque quer até um diploma, sabe, de ensino superior, que vai abrir portas para concursos e etc e tal, né. Agora, assim, ser professor é difícil, sabe, assim, requer muito trabalho, muito estudo, requer muita dedicação, Preparação. É, muita preparação, né. Então, assim, quando a Andréia fala em dom, por exemplo, ela diz, né, não quero falar em dom porque eu não acredito nisso, né, então, assim, eu acho que é muito importante a gente dizer, olha, é uma escolha, né, que precisa ser uma escolha lúcida, entende? Quando você opta por ser professor, é importante que você tenha clareza de que para ser um bom professor, né, para ser um bom, para ser um professor, né, você precisa se dedicar, né, você precisa estar sempre preocupado com essas questões que a gente está levantando aqui, né, assim, quem são os seus alunos, se você é sensível a desenvolver essa capacidade que Clarissa está aqui muito bem definindo como, né, o que que é ser crítico, né, mas essa coisa que você tem, essa sensibilidade ao contexto, né, a você entender o que que é preciso, o que que é possível fazer naquele contexto, com aqueles alunos, naquele momento, né, então, assim, isso requer muita formação, né, muita sensibilidade mesmo, muita clareza, muita leitura, muito estudo, muita interlocução, muita colaboração, né, uma série de coisas. Exato, Leina, eu acho que... Isso requer uma formação crítica, né, tem assim de crítica, e vamos entrar nessa questão. Isso, mas o crítico, assim, eu acho que pensado não só em termos de racionalidade, mas ser crítico também, quando a gente fala em sensibilidade, a gente não está pensando só nessa questão racional, né, de uma escolha consciente, então, assim, porque eu acho que muitos formandos esperam esse tipo de prontidão deles próprios, quando eles terminam o curso, né, então, tá, então, eu tenho aqui, né, o meu repertório é todo esse, então, naquele momento, eu vou saber racionalmente escolher qual é a melhor prática para ser instaurada aqui. e não funciona, eu acho que não funciona desse jeito. Eu concordo. A gente tem emoção, quando a gente fala em relação, quando a gente fala em sensibilidade, tem essa reação emocional, né, afetiva, né, afetiva, né, é, de afeto muito forte, né, então, até quando a gente está falando assim, não, eu estava ouvindo vocês, pensando assim, o que que de racional teve na minha escolha de fazer licenciatura, né, qual foi, racionalmente, o que que me levou a querer ser professora? Eu não queria ser professora. Eu fui fazer licenciatura porque eu achei que o bacharelado era uma coisa meio capenga, então, já que eu estava fazendo a minha, escolhendo a minha graduação, eu queria fazer tudo o que tinha disponível. Então, por exemplo, tinha lá disponível licenciatura ou bacharelado? Qual é a diferença? Fui lá estudar, ver o que que era, conversar com pessoas para saber a diferença entre a licenciatura e o bacharelado. Concluí que a licenciatura era um bacharelado com um ano a mais. A minha conclusão na época foi essa, racionalmente. Então, se é um bacharelado com um ano a mais, eu vou fazer com um ano a mais, porque daí eu vou ter uma coisa a mais, um plus a mais. Então, vou fazer português, eu vou fazer inglês, eu vou fazer, era só português e inglês que tinha disponível para mim. Ah, posso fazer os dois? Posso, então vou fazer os dois, porque eu vou fazer o que tem a mais. Então, eu tinha muito essa ideia, mas não era muito, assim, era um pouco racional, que era essa coisa de querer a melhor formação possível e pensar que a melhor, e esse foi o meu problema na época, eu acho, que foi pensar que mais significava melhor, e não significou para mim melhor, só significou mais. Mas, enfim, agora divaguei, voltei lá para os primórdios, você sabe que a gente vai ficando velho e a memória dos tempos passados fica mais viva do que a memória mais recente, então eu estou lembrando disso, mas o que eu falei? Ai, Clarice, aparece. Só um parênteseszinho aqui, eu vejo isso muito acontecer lá, aqui na UFMG, os alunos escolhem, fazem a diferença entre bacharelado e licenciatura, porque o bacharelado é mais rápido. Pois é, é que eu na época, eu podia me dar o tempo de escolher o que fosse mais lento, mais devagar, eram outros tempos, é o que a gente está falando aqui, outros tempos, mas eu acho que, assim, o que eu queria levantar é que essas escolhas podem, ou talvez nem, não sejam sempre escolhas racionais, não é uma coisa assim, eu vou pensar agora, então eu vou fazer racionalmente, a gente é movido pela afetividade, que a gente tem escondido, talvez em função da colonialidade, das nossas práticas, a gente tem relegado a um universo não acadêmico, a questão das emoções e da afetividade, e está na hora da gente, eu acho, trabalhar com isso, uma das coisas, quem está ouvindo e vendo a gente, não sabe que a gente, parece que não, mas a gente preparou essa conversa, e a gente, uma das coisas que a gente está conversando, que seria importante a gente conversar aqui com todo mundo, é, tá, é meio, uma coisa meio, e daí, né, ou seja, mas é o e daí do bem, tá, não é o e daí do mal, é o e daí do bem, o e daí do bem é assim, e agora, né, ok, e agora o que eu faço, nesses tempos, de crises, o que a gente faz, o que a gente tem feito, o, eu estava lendo esse, esse, é um livro, mas na verdade é um ensaio longo, do Boa Ventura, sobre a crise, né, em que ele diz assim, olha, faz tempo que a gente está vivendo essa crise, essa crise não é, não é de agora, então é um paradoxo, porque o Patrícia, é um momento especial, é um momento que surge, que erupta, não, que rompe, né, mas a crise que nós estamos vivendo, é uma crise que se prolonga, que vem já de bom tempo, então, a gente pensou ontem, né, o que a gente vai fazer agora, eu acho que a gente vai fazer agora, o que a gente vem tentando fazer, já há algum tempo, que é trabalhar com essa perspectiva crítica, nessa visão de crítico, que a gente está discutindo aqui, é continuar trabalhando nessa concepção, é tentar fazer essa concepção, essa ideia de formação crítica, mais abrangente, tentar fazer ela atingir mais pessoas, não tem se vocês querem entrar nessa questão agora, né, e agora, então, para onde é que eu vou agora? Eu ia falar de uma questão, acabou que eu perdi a conexão por alguns segundos, mas eu ia falar de uma questão que, uma pergunta que me lembrou, que uma questão que o Cesar, acho que é o Cesar, que não sei, acho que o Cesar fez no chat, né, como é que a formação crítica, quando os alunos chegam na universidade, como é que essa formação crítica, é, acaba, levando a rever a sua própria trajetória, mas, eu estou achando que eu estou mudando de assunto, né? Estou, né? Eu perdi a conexão por alguns segundos, e vocês, e estão achando que eu cheguei, e estão mudando de assunto, não é não? Não, mas eu acho que a gente está aqui, para mudar de assunto mesmo, a gente não está aqui, para seguir o mesmo assunto, depois a gente retoma, se achar que vale a pena. Não, tá, então, deixa eu só tocar nessa questão, então, que é, como que uma formação crítica, faz com que a gente reveja, a nossa própria trajetória, né, veja, reveja a nossa própria trajetória, né? No semestre passado, numa turma de inglês, uma turma de caloros, letras inglesas, licenciaturas, licenciatura, é, quando eu cheguei na sala de aula, é, quando eu fiz aquela primeira aula com os alunos, como é que você aprendeu o seu inglês, quem é você, por que você está aqui, por que você está fazendo essa disciplina, eu fiquei um pouco, é, perturbada, inquieta, com as respostas de vários, de várias alunas, né, que disseram assim, em português, eu vou falar em português, tá, professora, porque eu não falo inglês, vários, aí, uma aluna começou a dizer isso, e vários começaram a dizer, e eu comecei a pensar, assim, bom, eu chego numa sala de aula, uma aluna, uma sala de aula, 50% da sala de aula ali, onde eu estava, com 26 alunos, mais ou menos 50% era, os alunos eram negros, negras, e, eu chego ali, um corpo branco, na sala de aula, falando inglês, branquitude em inglês, é algo que já, está pacificado, como legitimado, né, a gente associa, como algo muito, tranquilo, a gente não vê nenhum problema nisso, é, o problema é, a gente já liga logo com, com o eixo anglo-americano, e está tudo bem. Bom, e aí, eu comecei a pensar que, bom, tem alguma coisa que está silenciando, né, essa turma, e, e pode ser, pode começar a ser por mim, pela minha própria chegada na sala de aula, quando eu chego ali, coloco meu computador, a minha mochila, e, então, vamos conversar sobre isso. Eu comecei a ficar pensando sobre isso, pensando como é que a gente faz formação crítica, nesse contexto, formação que seja crítica, para que eles pensem a própria história deles, eu pense a minha própria história, e que isso sirva para que, quando a gente for para a escola, a gente também leve ali, para ali as nossas histórias, esteja aberto a pensar as histórias daquelas pessoas também, né, então, a gente começou a discutir que materiais a gente ia utilizar ali na sala, e o primeiro texto, um dos primeiros textos que a gente estudou, foi o texto da, da síndrome do impostor, e com esse texto, a gente começou, eles começaram a conversar sobre as histórias deles, né, como é que eles, aquelas alunas ali em formação, foram tão silenciados ao longo do tempo, como que falar inglês é algo que a gente faz em alguns contextos de um jeito, em outros contextos de outro, isso nos afeta, né, isso não é uma coisa só racional, não adianta saber gramática, tem outras coisas envolvidas, porque tem toda uma questão de afetividade, de emoção, que tem a ver com o contexto, e relações de poder, então a gente começou a conversar sobre tudo aquilo, e depois desse assunto, eles fizeram um seminário, fizeram umas apresentações sobre como é que, ler esse texto, o que esse texto tem a ver comigo? Essa era a pergunta, né, é o Idaí da Clarissa, Idaí, o que esse texto tem a ver comigo, né, mas é um Idaí que a gente precisa, precisa perguntar, não o Idaí para dizer, eu não tenho nada a ver com isso, que foi o Idaí que a gente ouviu, né, o Idaí que a gente ouviu foi, eu não tenho nada a ver com isso, o Idaí é justamente para a gente perguntar, Idaí, o que eu faço, que é isso que você estava dizendo, né, Clarissa, Idaí, para onde que eu vou, o que que isso tem a ver comigo, né, Eu falei, esse é o Idaí do bem. É o Idaí do bem, exatamente. E o que a gente percebeu ao longo do semestre, não só eu percebi, mas os próprios alunos falaram, é como que eles foram ganhando espaços de fala, né, como a Viviane Silvestre fala, como que eles foram ganhando espaços de fala ali dentro daquela sala de aula, a partir do momento que eles viram outras histórias, a partir do momento que as próprias histórias deles foram engajadas, foram trazidas para a sala de aula, e tinha muita gente que falava para caramba e começou a aula dizendo, eu não falo não, professora, eu vou falar em português, porque eu não sei falar nada. Então, eu sou muito inquieta com essa questão do que é formar criticamente, o que é pensar, assim, como vocês, né, inclusive eu aprendo muito com vocês, nos textos de vocês, a pensar com o que é realmente ir para a sala de aula e fazer formação crítica, né, o que é esse crítico, afinal de contas, né? Posso me engajar nessa história? Nossa, um monte de coisa, eu estou aqui com um papelzinho, não cabe mais nada para anotar, vou ter que pegar outro papelzinho. Eu acho que essa questão do corpo também é outra, é outra dimensão das nossas práticas que tem sido sistematicamente invisibilizada na academia, né? É muito recente a presença do corpo, né, nas nossas reflexões. E eu também sempre, eu te ouvi, Mariana, falando com o Gabriel na live da semana passada, semana passada, né, acho que foi, eu ouvi também a live do Gabriel com a Cida, eles comentando essa questão mesmo da presença do corpo e da presença do corpo negro, do corpo preto, eu já nem sei mais o que é melhor dizer. Mas, enfim, essa presença, né, de um corpo marginalizado em sala de aula, aí eu vou ampliar para outros corpos que são marginalizados, né, E também, em geral, não é só na sala de aula, não, porque nas reuniões de departamento, por exemplo, na universidade, o corpo feminino também ocupa esse espaço de margem, né, pelo menos nas reuniões de departamento, esse é um dos espaços, né, há outros. Mas, então, a gente, nós, por exemplo, quando vamos nesses espaços em que o nosso corpo remete a espaços de violência, né, não só a violência física, mas a violência epistemológica mesmo, de silenciamento, de invisibilização, né, e eu ando cada vez mais encantada com o efeito da narrativa, do contar histórias, do se contar, de como a gente vai se construindo quando conta histórias, né, ou histórias da gente mesmo, ou histórias do outro, de como a narrativa, o contar histórias funda ou cria possibilidades de ser diferente, né, possibilidades alternativas, justamente essa coisa que a gente está definindo como crítico, que é ter várias alternativas, ter várias possibilidades, as histórias, as narrativas trazem essas possibilidades, inclusive da gente imaginar possibilidades, imaginar outros eus para nós mesmos, né, imaginar outras possibilidades, então acho que isso tem tudo a ver com uma formação crítica, né, o pessoal lá da modernidade, da colonialidade, né, fala muito sobre a coisa, essa questão, por exemplo, do locus de enunciação, da gente se tornar visível para nós mesmos, a gente se vê, vê de onde a gente fala, né, quais são esses privilégios a partir dos quais a gente se constrói, e eu acho que dar visibilidade para isso e reconhecer que isso pode ser muito violento para algumas pessoas, né, a nossa presença pode ser violenta, é o caminho, é o caminho para possibilitar essas histórias, essa tua experiência, para mim, ela é absolutamente crítica e decolonial, né, aliás, eu já nem sei mais se existe alguma diferença entre a decolonialidade e a criticidade, porque eu acho que a gente, a maneira como a gente vem definindo criticidade, que é um termo mais familiar, o termo, não o conceito, tá, mas a palavra do que decolonialidade, estão muito próximas, né, então, é isso que a gente vem tentando fazer, é isso que a gente vem defendendo, e às vezes a gente chama de criticidade, às vezes a gente chama de reflexividade, às vezes a gente chama de decolonialidade, mas é esse desejo de apresentar alternativas, que o Boa Aventura de Souza Santos, por exemplo, ele diz que a gente tem que, o primeiro passo é tornar visíveis, tornar visível o que foi invisibilizado, e reconhecer a violência que pode estar acontecendo nas nossas práticas, nas legitimadas ou não, né, Então, essas duas coisas, né, reconhecer que muita coisa é violenta e pode ser violenta, e dar visibilidade, inclusive, a essa violência, é o primeiro passo rumo à decolonialidade, né, acho bem legal, gostei da tua história, Mariana. É, eu também gosto dessa coisa de pensar a história, as nossas histórias têm muito a dizer, né, as histórias que as pessoas vivem têm muito a dizer, elas são sociais, históricas, contextuais, culturais, enfim, políticas, né. Que vivem e imaginam, né, eu acho que, sabe, eu queria insistir na coisa do imaginar histórias também, né, não só recontar histórias que eu vivi, ou que eu acho que eu vivi, porque quando eu estou recontando, eu estou criando uma nova história, né, mas eu acho que essa coisa do imaginar, sabe, do ser possível se imaginar habitando outros espaços, vislumbrar caminhos diferentes daqueles, eu acho que isso faz parte do nosso trabalho, acho que nós, como professoras, professoras de línguas, nós temos que lembrar sempre disso, né, eu acho que esse é um papel muito importante que a gente tem, que é possibilitar aos nossos alunos, às pessoas que convivem com a gente, que imaginem histórias que vislumbrem possibilidades para si mesmas e para o mundo e para as realidades, eu acho que isso é muito, é fundamental para a gente sobreviver e faz parte do nosso papel social, eu acho, né, de professores também. bacana. Gente, vamos combinar uma coisa, a gente vai terminar em 10 minutos, pode ser? A gente vai, vamos só botar um limitezinho aqui, porque como a gente teve um atraso para a gente começar, então a gente vai terminar em 10 minutos para a gente, só, estou falando isso só para orientar todo mundo em relação ao tempo, quem precisa sair e para nós também, tá bom? uma questão que aparece aqui é sobre a BNCC, programas como, desculpa, política, BNCC, um currículo e agora, recentemente, a gente teve a base nacional de formação, a base comum, base nacional comum de formação docente, né, como é que a gente está, é um documento novo, é um documento que nós aqui estudamos e vem como uma, vem junto, né, vem na esteira da BNCC, é um currículo único, um currículo muito normativo, também, não só para o ensino, não só para a educação básica, mas também para a formação docente, né, como é que vocês estão lidando com esse currículo na própria área de vocês? Como é que a gente lida com um currículo agora, que acabou de chegar e é uma crise nesse momento de formação, como é que a gente faz, como é que a gente, eu fico pensando assim, pensar criticamente o próprio currículo, fazer uma formação crítica diante, dentro de um currículo assim, é um grande desafio, de fato, né, a gente está com vários desafios agora, dizendo claramente que todos eles, né, quando você pensa em currículo, né, um documento normativo e que está sendo implementado por todas as secretarias de educação e estados no Brasil inteiro, sendo implementado entre aspas, né, porque a gente sabe que o currículo, ele é normativo, mas onde há poder, há resistência, vamos pensar, né, para começar a discussão. Então, vai lá, Lê. Eu estou até com medo de falar, porque assim, eu não sei exatamente o que eu vou dizer, então assim, fica não, vai lá. Não, porque assim, né, eu penso várias coisas sobre, eu acho assim, há um descompasso muito grande entre o que se dá na escola, né, e as propostas de políticas públicas que a gente tem no país, né, assim. Nós já passamos aí pelos PCNs, pelas OCEM, pelos DCNs, né, agora nós estamos nas BNCCs, e assim, e, assim, na prática, é claro, né, assim, eu estou falando de um modo geral, que eu não sei se é bom falar assim, porque cada contexto é um contexto, né, cada, enfim, escola, cada secretaria de educação, etc., né, mas assim, eu fico pensando que essa avalanche, digamos assim, né, de proposições, tanto para a educação básica e agora para a formação docente, ela não ajuda, sabe, assim, na verdade, o que a gente tem é uma grande confusão, né, na escola, as práticas pedagógicas não mudam porque mudou uma política, sabe, não mudam porque entrou um currículo novo. Muitas vezes o que a gente vê acontecer é que enquanto os professores estavam tentando compreender um determinado documento, enfim, né, estudando aquele documento, discutindo, e etc., e tal, um outro documento já é lançado, né, assim, às vezes o tempo de compreensão ou de estudo de um documento, de uma proposta, ele, às vezes, é tão grande que o tempo passa, os governos passam, sabe, os ministérios da educação, os ministros da educação passam, né, e a gente não vê os impactos disso, das proposições na sala de aula, eu diria, assim, de um modo geral. Eu fico pensando no que você estava perguntando, né, como é que a gente lida com isso, como é que a gente, como é que a gente, né, é um desafio a gente ter aí um currículo, né, para formação docente, e como é que a gente se encaixa nisso, né, eu não sei se a gente se encaixa, sabe, por isso que eu estava dizendo, eu teria até medo de falar, eu não sei se a gente se encaixa, sabe, eu acho que assim, eu acho que o que, por exemplo, né, vou dar um exemplo, já que você estava contando uma historinha e pensando na história das narrativas que a Clarice estava falando também, né, assim, eu tive um episódio recentemente na sala de aula, que de repente, assim, as alunas começaram, uma turma pequena, as alunas começaram a falar sobre a questão da insegurança, né, como que elas se sentem inseguras, como elas estão inseguras para lidar, para ir para a sala de aula, estar supervisionado, aquela coisa toda, e aí nós começamos a falar sobre isso, sabe, sobre o que é a insegurança, de onde ela vem, como é que a gente alimenta essa insegurança, como é que a gente desconstrói esses episódios, né, ou esse sentimento de insegurança que a gente tem, né, e foi muito interessante porque uma outra aluna que também já dá aula mais tempo e etc, ela contou um episódio na sala de aula para as outras colegas dela sobre uma crise de pânico que ela teve na sala de aula e que isso a impediu por um tempo de conseguir dar aula, ela entrava na sala de aula e ela tinha aquela sensação de novo, né, de que ela ia ter outra crise de pânico, sabe, e aí eu fico pensando assim, olha, qual é o currículo ou qual é a proposta curricular para a formação docente que vai incluir discussões sobre insegurança, por exemplo, entendeu? assim, que é, sabe, que faz parte, né, assim, eu acho que de qualquer profissão, né, a gente sempre está inseguro no momento em que você vai assumir aquela, né, a profissão em si, a sala de aula, enfim, né, a gente tem vários tipos de sentimentos, né, a gente tem vários tipos de emoções, como a gente estava falando antes, né, e assim, e a gente acaba, né, muitas vezes a gente age também, a gente não age só racionalmente, como a Clarice estava, estava chamando a atenção, né, a gente age também movido pela emoção, sabe, e aí eu fico pensando assim, tá legal, a gente tem proposições curriculares, eu acho que é importante a gente ter, né, agora, assim, eu, o país é vasto, as, as, as realidades são múltiplas, né, e assim, a gente ter um currículo que ingessa formação, que ingessa ensino em nível nacional, sabe, é um desserviço, na minha opinião, né, assim, eu acho, eu continuo na mesma, na minha mesma linha de quando nós começamos essa conversa, né, eu acho que a gente, vou usar o termo que a Clarice usou, né, acho que a gente está precisando é fazer educação crítica mesmo, crítica nesse sentido do que nós estávamos dizendo aqui, das nossas possibilidades, né, inclusive da gente entender, estar sempre atento, né, ao fato de que a gente não sabe, né, que muitas vezes a gente entra, a gente se depara com uma situação que a gente simplesmente desconhece, ou que a gente não sabe resolver, né, e a gente, isso, isso também faz parte, né, a gente dizer, olha, é, não sei como resolve isso, né, então aí, é, você vai se valer do que você sabe para você procurar respostas, ou caminhos, ou meios, né, inclusive os colegas, né, que acho que essa é a história da colaboração, né, você se valer também dos seus colegas, e perguntar, e conversar, e discutir, e fazer isso que a gente está fazendo aqui agora. Então, assim, currículo para formação docente em nível nacional, eu passo. Então, eu queria só acrescentar aí um nível, né, Leina, porque quando você fala, assim, nessa avalanche de propostas, a gente tem que lembrar que a gente tem essa avalanche de propostas em vários níveis, né, porque nós temos propostas nacionais, estaduais, e muitas vezes até municipais, e muitas vezes elas são conflitantes entre si. Então, qual é o documento, ou qual é a proposta que o professor vai seguir na sala de aula, né, qual é a proposta que a escola vai privilegiar, e às vezes a escola quer privilegiar um documento e o professor não concorda, ele quer um outro. Eu acho que isso cria mesmo uma insegurança muito grande para o trabalho do professor, principalmente aquele, não só, mas principalmente para aquele que está iniciando na carreira, que já tem tantas inseguranças naturais, né, a qualquer carreira, mas, nesse sentido, as nossas políticas públicas só complicam a vida do professor, na minha opinião. E mobilizam muitas vezes, né, porque são tantas, quando você olha a partir do professor, né, assim, muitas vezes esse professor se sente imobilizado, ele fala assim, o que eu vou fazer agora? Para onde que eu vou? Para onde que eu olho? Né, então, assim, a opção dele, diante de todo o quadro, né, que ele vive diariamente, é simplesmente continuar fazendo o que ele já faz. É, eu acho assim, desde muito tempo eu venho repetindo isso, ainda não mudei de ideia. Eu acho que existe um lado muito bom nesse desencontro entre os documentos. vocês já imaginaram se as diretrizes municipais, estaduais e federais defendessem a mesma coisa? A gente ia ficar engessado. Eu acho ótimo que elas, eu acho ótimo que haja conflito explícito entre esses documentos e também dentro desses documentos, né, por exemplo, a BNCC do inglês, ela defende o trabalho com língua franca. Ótimo, legal, beleza. Aí, ela lista uma série de conteúdos, inclusive gramaticais. Entendeu? É absolutamente incoerente uma parte com a outra parte. Mas eu acho, assim, é ruim porque causa essa insegurança, mas por outro lado é bom porque, vejam, se eu sou uma professora do gramatiquês, eu vou me concentrar na segunda parte. Se eu sou uma professora do não gramatiquês, eu vou me concentrar na primeira parte. Agora, cuidado, eu não estou dizendo isso, não vão tirar, fazer que nem as gravações, né, que andam por aí do WhatsApp, tirar só um pedaço. Eu não estou querendo dizer com isso que os documentos devem ser mesmo mal escritos e devem abordar todas as possibilidades de trabalho. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que, em eles sendo incoerentes, eles possibilitam que contextos diferentes, mesmo um documento como a BNCC, que tem o propósito de ser nacional, ele possibilita contemplar características locais. Não por aquilo que ele propõe, mas por ser incoerente, por ser contraditório. Entende o que eu quero dizer? Eu não estou brincando de poliana, né, há sempre o lado bom para essa coisa, não é isso, pelo contrário, eu estou cada vez menos poliana da minha vida. Mas, eu acho que, sabe, para esses documentos isso é interessante. A própria BNCC, quando ela defende língua franca, quando ela fala sobre abordagem de língua franca, eu comecei a ler e falei, nossa, que maravilha. Mas, claro que tem vários escorregões ali, porque, quem montou aquele documento tem noção de que não faz sentido prescrever para todo o território nacional, né, como a Leina estava, estava dizendo ali. eu acho que sim, porque aparece... Você escorregou porque, por outras coerências, o território. Tito, por isso os escorregões, porque eu acho que tem essa, pode não ser uma consciência formal, explícita, porque as pessoas, a gente pode pensar assim, eu não sei quem foi que escreveu, tá? Então, a gente pode pensar assim, olha, a pessoa aceitou, é meio como aceitar o ministério, né? A pessoa aceitou, então, ela faz parte desse frame of mind, né? Talvez sim, talvez não. Eu acho complicado a gente pressupor isso de saída, né? Às vezes, a pessoa aceita porque ela acha que pode fazer a diferença, né? Eu estou falando pela minha parte, eu trabalhei aqui no Paraná com as diretrizes, já nem me lembro mais de que ano, que eram diretrizes estaduais. Eu não acredito nem que seja possível fazer diretrizes estaduais. A gente tentou, era uma equipe de professores, a gente tentou fazer um texto mais amplo possível, menos normativo possível, mas tinha coisas que a gente estava lá de camisa de força mesmo, né? Da secretaria chegar e dizer assim, não, vocês não podem fazer referência a tal documento, né? Aí a gente fazia o quê? A gente podia, a gente considerou, vamos desistir? Então, vamos dizer, não, se nós não temos liberdade, vamos sair daqui. Ao mesmo tempo, a gente pensou, pois é, mas aí a gente sai daqui e vem uma pessoa que concorda com tudo isso que o governo quer e aí é pior, né? Aí a gente deixou de resistir, deixou de ocupar um espaço de resistência possível. Então, a gente teve que negociar. A residência pedagógica, esses programas todos, a gente entra muitas vezes para, sabendo que política que subjada aí, né? Esse programa, o caso da residência pedagógica, por exemplo, tem uma pergunta no chat sobre isso, já vou aproveitar para tocar nessa questão. Às vezes a gente entra no programa de residência pedagógica, não porque concorda 100% integralmente com a política que subjaza o programa, mas porque se a gente não entra, outras pessoas entram ou então ninguém entra e aí o dinheiro vai embora e aí a gente perde a chance de fazer formação, de ir para a escola e tudo mais. Leina, teu microfone está mudo, eu acho. Obrigada, Clarice, estava mesmo. Sandrine tinha me colocado mudo aqui, acho que eu estava fazendo muito barulho, aí eu resolvi colocar mudo de novo. Desculpa, gente. Então, mas eu lembro que nessa história da residência pedagógica, a primeira vez que a gente teve o edital, a universidade a qual eu me vinculo atualmente, nós temos lá uma câmara de licenciatura, e na reunião da câmara de licenciatura a votação foi unânime, contrariamente à universidade aderir à residência pedagógica. E assim, claro, aí as pessoas perguntam, poxa, mas aí vocês vão perder a oportunidade, poxa, mas aí o dinheiro vai para outros lugares, poxa, mas não sei o que, tá, tá, tá. E aí eu fico pensando, sabe, assim, eu não sei, eu fico pensando que às vezes a gente precisa dizer não, sim, sabe, a gente precisa dizer, olha, isso não é do nosso interesse, sabe, isso não funciona para nós, não é assim que a gente entende que formação docente precisa ser feita, sabe, aí assim, o problema é que, é justamente aí, vamos falar de classe, né, de união de classe, entende, porque se a gente não tem uma união de classe, aí de fato a gente não consegue fazer, porque se um diz não, o outro diz sim, e aí a coisa não funciona, sabe, mas se de repente, assim, todos nós, como diz Clarissa, vamos imaginar outras realidades, então vamos imaginar outras realidades, sabe, vamos imaginar outras, outras narrativas, outras possibilidades, né, então, assim, uma outra possibilidade seria a gente dizer não, sabe, a verba está aí, o dinheiro está aí, a gente quer fazer, a gente sabe fazer, a gente sabe por onde ir, mas o caminho não é esse, entende, eu lembro que da primeira vez, tinha essa história de que, olha, a residência pedagógica, então vai valer como estágio supervisionado, e nós somos veementemente contrários a essa possibilidade, porque o estágio supervisionado, ele é curricular, ele foi uma conquista, sabe, então, se você adere a um programa de governo, como foi, por exemplo, o PIBID, né, o PIBID foi um programa maravilhoso, todos nós adoramos o PIBID, mas infelizmente o PIBID acabou, ou está acabando, sabe, então, assim, quando você adere a um programa de governo, você tem que ter clareza de que aquilo é um programa de governo, que o próximo governo que virá pode não querer dar continuidade àquele programa, né, então, assim, eu acho que aí a gente chega justamente nessa questão da união de classe, né, então, acho que há momentos que a gente acaba aceitando, como vocês disseram, tanto Clarissa quanto Mariana, né, a gente acaba aceitando determinadas tarefas, a gente cogita a possibilidade de dizer não, mas depois a gente volta atrás dizendo, poxa, mas se a gente não fizer, vai vir o outro fazer, e vai fazer como esse negócio, entende? Então, assim, eu acho que, como eu digo sempre, de vez em quando eu preciso dar uma de doido, né, acho que de vez em quando tem que dar uma de doido, sabe, assim, dizer, olha, não, sabe, assim, não, porque aí, vocês vão me desculpar o termo, mas aí a gente se prostitui demais, né, eu acho que assim, não dá para a gente prostituir a educação mais nesse país, sabe, eu acho que a gente já, acho que o alto índice que a gente tem nesse sentido no país, nos trouxe até onde nós estamos agora, sabe, eu acho que a gente precisa, né, e daí, para bem, como diz Clarissa, né, eu acho que, e daí, é essa história de que a gente precisa sim da crítica, sabe, a gente precisa entender por que crítica, entende? Por que uma educação crítica, né, assim, porque a gente precisa ler o mundo de várias formas, né, assim, não dá para a gente simplesmente comprar, as histórias que nos contam como se elas fossem únicas, né, como se elas não fossem contestáveis, como se elas não fossem passíveis de reflexão ou de questionamento, entende? Não dá, né, então, acho que assim, a gente, nós já passamos muito tempo da nossa história, é, contemporizando, entende? Eu acho que o tempo das contemporizações acabou, não dá mais, entende? Acho que assim, já chega, né, eu acho que a gente está precisando começar a dar um de doido, sabe, né, e começar a dizer não, assim, não. É, mas é a velha questão, né, a gente pensa no como resistir, né, como fazer isso sem que silenciem a nossa voz, porque isso pode acontecer também, né, quando a gente bate de frente, quando a gente, é, a gente pode ser atropelado, eu lembro da música do, do Chico Buarque lá, da Roda Viva, né, a Roda Viva pode passar por cima da gente, esmagar a gente, então, eu vou voltar lá para a minha tecla da colaboração, o que eu acho que nos sustenta nesse processo de resistência é a colaboração, se a gente se sente seguro numa rede, numa rede de pessoas, com o apoio grande de pessoas, a gente consegue resistir, né, de frente, para mim, a saída do, o fingir de louco, ou o ser louco mesmo, que a Leina está sugerindo, funciona melhor do que o bater de frente, e do que o, depende do espaço, claro, né, de como a gente lê o espaço. Depende, depende do contexto, depende do momento. Mas em espaços, por exemplo, uma das coisas também que a gente estava pensando em falar, né, ontem, quando a gente conversou sobre o que a gente iria abordar aqui, né, era assim, em espaços em que, como é que é, eu sempre esqueço essa expressão, é um ato falho, é, política reacionária, né, em casos em que existe uma política reacionária instituída, como é que a gente faz? Aí muitos professores chegam e dizem assim, eu não posso perder o emprego. Então eu entendo o que a Leina está dizendo, diga não, então a minha primeira reação é dizer isso para os meus alunos. Ah, procura outra escola, né, vai para outro lugar, nesse espaço não dá, mas às vezes a pessoa não vislumbra outras possibilidades. Claro. Mas ela também não quer se prostituir, vou usar o termo da Leina, ela também não quer se prostituir, ela não quer se deixar violentar por esse espaço que vai tão contra tudo aquilo em que ela acredita, né, mas ela precisa do seu sustento, ela precisa, né, e aí, como é que faz? Aí eu acho, nesses casos, eu acho que dar uma de louco funciona, né, então eu entro no negócio, mas eu mino o negócio de dentro para fora, né, eu acho que isso é uma outra forma de resistência. Eu faço de conta que eu vou fazer, eu falo, olha, vou fazer do jeito que eu entendo, do jeito que eu gosto, do jeito que eu sei, mas que para isso, não foi não para isso que vocês me chamaram? Não foi, gente, isso. Exatamente, é por isso que quando eu falei de uma formação, um currículo de formação do assento em nível nacional, eu falei, eu passo. Andréia, você está sem microfone. É mesmo. Ai, desculpa, Leina, te interrompi para avisar para a Andréia, que ela estava sem microfone. Eu estava dizendo isso, que assim, só corroborando a tua fala, dizendo que assim, por isso que quando eu falei de formação docente em nível nacional, o currículo, por isso que eu falei, eu passo, eu passo, porque aí, nesse sentido, eu dou uma de doida, entendeu? Eu dou uma de louca, eu falo, não, olha, sabe, né, estou fazendo aqui, mais ou menos, do meu jeito, da minha interpretação do que vocês estão me pedindo. Então, a palavra crítica, criticamente, criticidade, cidadania, essas palavras, elas aparecem várias vezes na BMC de formação, tá, de formação docente. Então, nós estamos super resguardadas pelo currículo. Que bom. Nesse sentido aí, viu, Leina? Ótimo. Daí, ele ia falar alguma coisa? Vai lá, Leina, dá esse exemplo que a Clarissa estava falando, né, muitas vezes, eu estou, por exemplo, em cursos de formação continuada, quando os alunos pedem muito, ah, mas dá um exemplo, que a gente vem com um monte de teorias e tal, e eles sempre pedem, ah, mas, como é que eu faço isso? Me dá um exemplo e tal, daí eu levo alguns exemplos de atividades, aí eles falam, ah, mas se eu for fazer isso, eu vou, no dia seguinte, vou me mandar embora, vou perder meu emprego. E aí, eu sempre gosto de fechar o curso com ideias como a Valkyria, novamente, eu vou citar ela, né, a Valkyria e o Brian escreveram uma vez, né, pedagogias, agora eu me esqueci a palavra, também já não estou, a cabeça já não funciona mais, Clarissa, ajuda aí. as pedagogias perigosas, né, a gente tem que saber o limite do perigo que a gente pode correr, lógico que o objetivo, numa formação crítica, não é que os professores saiam perdendo seus empregos por aí, né, a gente, ser crítico também é saber que em determinados momentos você precisa dar um passo atrás, você não pode entrar em certas arenas, porque as consequências não vão ser desejosas, né, então eu sempre dou exemplos, olha, não dá para falar de religião, então fala de gato e cachorro, né, fala de aceitar o diferente, aí eu levo uma figurinha de um gato e um cachorro, e aí a gente fala às vezes de coisas mais leves, mas que vão pavimentando o terreno para uma formação mais crítica, talvez no futuro, né, eu acho que a gente tem que saber também a hora de dar esse passo atrás, é isso. Bacana, gente, para a gente encerrar, quero fazer uma sugestão, vamos encerrar cada uma de nós dizendo por que formação crítica, afinal, acho que a gente já falou muito sobre isso, ou sei lá, ou falando qualquer coisa que vocês quiserem, para a gente encerrar, vamos fazer uma rodada só para a gente encerrar então? Vamos começar por ordem alfabética, tá, Andréia? Ah, é? Não, estou brincando, quem quiser começa. Não, eu posso começar. Ótimo. Então, eu não sei, assim, por que formação crítica, a formação crítica caiu em mim, ou eu caí na formação crítica, e não consegui sair mais, né, outra vez, quando eu faço esses cursos de formação continuada, muitas vezes eu falo, assim, para os meus alunos, vocês nunca mais vão ser felizes, porque a gente começa uma formação crítica de nós mesmos, e a gente nunca mais está satisfeito com nada, você está sempre querendo uma coisa a mais, você está sempre querendo mudar o mundo, né, eu não sei, eu acho que essa é a minha felicidade atualmente. Muito bem. Eu agora, então, se é a ordem alfabética, né? É. Tá. Sim, mas a gente é crítico, a gente pode romper com essas convenções, a qualquer momento. Certo. Tá, não, mas eu vou, eu acho que, acho que estão me ouvindo, né? Sim. Tá. Então, eu entendi a pergunta da Mariana, assim, por que fazer uma formação crítica, né? Então, porque eu também, como a Andréia, não sei por que que eu enveredei pelo caminho da criticidade, eu posso, eu posso imaginar algumas, algumas razões, mas são razões que eu imagino em retrospecto, né? Então, olhando hoje para o meu percurso. Mas o que eu acho que uma formação crítica traz para o docente é justamente essa, a possibilidade de estar sempre ampliando os seus caminhos, as possibilidades, né? Eu acho que na formação, a grande vantagem de ter uma formação crítica não é transformar o docente num cara extremamente pessimista, né? Eu lembro uma vez quando a gente estava montando um material que era para ser um material de ensino crítico de inglês para a educação fundamental. A gente colocou, eu e um colega docente e mais dois professores da rede que estavam, né, trabalhando nisso, a gente colocou todas as atividades que a gente tinha pensado, assim, o material, né, para construir atividades em cima da mesa e eu olhei aquele negócio e falei assim, gente, que coisa mais deprimente, que material é esse que a gente falou? Porque era só tragédia, era só coisa ruim, índices de morte e coisas não sei o que, e problemas políticos, e a ditadura, e tudo coisas horríveis, né? E aí eu falei, será que a gente não pode ser crítico e feliz, né, André? Eu não sei, eu acho que sim, se a gente olhar para o crítico como algo que abre caminhos, que nos traz possibilidades de ser, é aquilo que eu falei antes, né, de ser diferente, de fazer diferente, e assim, de retomar, de refazer, de reconsiderar, de mudar de caminho, Mariana, né? A gente decidiu por uma ordem alfabética, mas no meio do caminho a gente acha que é melhor cada um por si, então, pronto, né, a gente muda. Então, eu acho que o legal da formação crítica é esse respeito aos espaços de atuação das pessoas, esse respeito a quem as pessoas são, e as possibilidades de caminhos que elas podem traçar. Então, o crítico não é só aquilo que olha para o negativo, o crítico também olha para o positivo. O negativo é a história da crise, né? A crise é um momento que rompe, por definição, né? Ela é um momento que acontece e que permite uma reestruturação, né? Que permite outros, a construção de novos caminhos. Então, eu acho que é isso. Para mim, a grande vantagem de ter uma perspectiva crítica é a possibilidade de se refazer e de refazer os seus futuros, as suas realidades, os seus caminhos o tempo inteiro, né? Acho que é isso. Leina. Muito bem, bacana. Bom, é... Ó, gente, é o seguinte, eu me lembro quando eu comecei nessa história de crítico, né? Assim, muito por culpa da Andréia, principalmente, viu, Deia? Por culpa da Andréia, esse negócio. E aí, eu comecei a frequentar, né? o grupo e fazer as leituras e aquela coisa toda e, a priori, tomou conta de mim uma coisa, assim, uma angústia muito grande. Mas era uma angústia pavorosa, porque eu pensava assim, gente, como é que a gente é crítico, né? Como é que a gente consegue perceber as coisas que não estão ali nas linhas, né? Como é que a gente percebe o que está por trás, o que está escondido, né? Então, assim, como é que a gente desenvolve essa capacidade, né? E aí, com o tempo, eu fui tendo outras compreensões dessa coisa da crítica, né? E hoje, eu entendo a crítica como, assim, é como se você ganhasse de presente a oportunidade de acessar várias possibilidades de leitura e de construção de sentidos. Sabe, assim, é quando você consegue, assim, vai com a prática no fazer fazendo, como diz Clarissa, né? É, assim, construindo outros sentidos para aquelas coisas que estão ali postas e que parecia, antes, que elas tinham só um significado, que só uma interpretação era possível, que só um jeito de fazer era possível, sabe? Só um jeito de conhecer, só um jeito de compreender fosse possível. E, de repente, você começa a entender que não é assim, que existem várias possibilidades, várias possibilidades de ler, de compreender as coisas, de ser, sabe, assim? quando eu entendi que, assim, que eu podia ser, né? Assim, isso, assim, para mim, crítica tem a ver com duas palavras muito grandes. A priori, a palavra era angústia, mas hoje, crítica, para mim, tem a ver com liberdade. Sabe, assim, para mim, ser crítico é ser livre, sabe? É livre para a gente ser quem a gente quer ser, independente de amarras, independente de, talvez, outras narrativas, sabe? A gente entender que existe a possibilidade de outras narrativas, narrativas diferentes, sabe? E se alguém me disse que eu tinha que colocar a aliança nesse dedo, eu posso colocar nesse ou nesse, no dedo que eu quiser, o dedo é meu e a aliança é minha, entende? Sabe? Né? Então, assim, que as pessoas podem simplesmente ser quem elas são, independente de gênero, de raça, de classe, sabe? Que a gente pode viver com o outro, sabe? E viver pacificamente, simplesmente convivendo, sem essa história de que a gente precisa respeitar o outro, não, não é respeito, é convivência, entende? Simplesmente coexistência, só isso, sabe? E aí, assim, eu acho que é a compreensão de que isso é possível, sabe? Então, para mim, assim, crítica hoje tem a ver com liberdade e esta liberdade me traz como consequência uma grande felicidade, sabe? Assim, a felicidade simplesmente poder ser, entende? Então, eu acho que não tem nada melhor do que isso, né? Assim, na vida. E aí, claro, né? Quando a gente pensa, assim, crítica para quê? Crítica para a gente entender que a gente precisa se engajar nas lutas para que a gente possa alcançar esta liberdade de ser, entende? Então, assim, a gente precisa compreender por que que a gente está se engajando nas lutas, sabe? Nas lutas nas quais a gente se engaja todos os dias, pela educação, né? Por direitos humanos, sabe? para que as pessoas possam simplesmente ter acesso a uma vida digna, sabe? Para que as pessoas possam comer, viver, morar, entende? Se locomover, né? Porque, assim, nós somos pessoas, seres humanos, a gente precisa simplesmente existir e existir bem existido, sabe? Assim, dentro dessa sociedade que nos limita tanto, né? Então, assim, a gente precisa entender que os limites são socialmente impostos, mas não humanamente impostos, entende? Então, isso não é da humanidade, isso não é do ser humano, isso é do ser, um ser social, simples assim, né? Que a gente pode se livrar, se desvencilhar disso, sabe? Para a gente simplesmente ser humano. Então, para mim, crítica é liberdade, é felicidade, né? Se eu hoje sou outra pessoa, muito melhor do que eu já pude, já fui na minha vida, eu espero que com o tempo eu ainda seja muito, ou versões melhores ainda, né? e devo isso sim a essa perspectiva crítica. Acho que é isso. Bacana. É, a pior coisa é ficar por último agora. Depois de tudo que foi dito agora, né? eu acho que é isso. Por que formação crítica? Porque a gente precisa olhar para as coisas da forma como elas estão e duvidar que elas precisariam estar assim. A gente precisa olhar para as injustiças, para as mortes, para a falta de acesso, para os acessos embargados, para toda a opressão que a gente tem, a gente precisa duvidar de que era para ser assim, de que é assim que tem que ser. Eu acho que a crítica nos ajuda a botar isso sempre em xeque, para a gente pensar, imaginar transformações possíveis, né? E desejáveis. Então, por isso, formação crítica docente. Tá bom, gente. A gente precisa encerrar. Eu falei que ia ser 10 minutos, já foram 30 depois que eu falei que ia ser 10. Mas que bom que foram 30. É para ser assim mesmo, não é para ser do jeito que eu falo, não. Pelo contrário. Obrigada. Obrigada pela participação de todo mundo. A gente teve um monte de gente seguindo até agora. Muito, muito obrigada. A gente espera que essa conversa seja continuada, né, gente? Aí para frente, através de outros encontros e outras oportunidades. Queria agradecer também, Mariana. Obrigada, Mariana, pela oportunidade. Obrigada, Clarice, pela parceria. É muito bom poder conversar com vocês. Eu saio daqui feliz hoje. Obrigada, garotas. Obrigada, pessoal. Obrigada, Tô. Obrigada a vocês também. Leina, nós temos que conversar mais porque essa tua fala aí me suscitou um monte de questões tipo assim, eu tenho que conversar de conviver com gente nazista? Com o pessoal. Aí agora eu tô ficando preocupada porque eu já tava me sentindo bem de ter tirado eles do Facebook. Agora eu já tô me sentindo culpada porque eu tirei. Acho que eu vou colocar eles todos de volta. Olha, mas não tem a crítica. Gente, só um comentáriozinho. Eu tô aqui no modo de quadradinhos, né? Então, tô vendo todo mundo que tá na sala. Ficaram... Depois que o pessoal migrou pro Facebook, ficaram uns 20, umas 20 pessoas só. E aí, além de nós quatro e das duas intérpretes, tinha a carinha do Sandro. E foi muito legal ver ele fazendo assim. Indo e concordando com a gente. Obrigada, Sandro. Tem uma hora que eu falei assim que tudo. Adorei. Obrigada, Sandro, pela sua sugestão. Por favor, gente, cara. Imagina. Eu que agradeço por esse bate-papo maravilhoso aqui. É sempre bom poder encontrar o pessoal aqui e poder discutir essas questões. Nossa, muito bom. A gente vai estar falando sobre isso horas e horas, dias e dias, se deixarem, né? Nossa, com certeza. Então, acho que foi muito rápido. Clarissa, eu vou te mandar uns fascistas pelo Correio, presidente. Obrigada, já tem bastante. Eu só não quero ver. Olha, Leila, tem uma interação ali nos chats. Você não viu. Eu também não quero não. Obrigada. Então, eu quero ver agora. Eu quero olhar. Eu não olhei os chats para não me desconcentrar. Eu também não li nada. Mas eu quero ver os chats depois para ver o que o pessoal está comentando aí. Faz falta, né? Mais interação. Com certeza. Com certeza. Obrigada por todo mundo que escreveu e a gente pede desculpas. Não dá para acompanhar. Eu sou muito amadora nessa questão. Não dou conta de ficar lendo e de ficar aqui prestando atenção e me concentrando ali. Ainda vou ter que treinar muito para isso. Bom, se é que um dia eu vou conseguir. Beijo, gente. Obrigada. Beijo, gente. Muito obrigada. Tchau. 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 Por que não fazer uma outra rodada? Olha, é uma boa ideia. Faz uma próxima. Porque há assuntos que podemos chocar realmente. O dia, o fim de semana e vai. Pronto. É. Vamos sugerir um tema. A gente pode sugerir um tema bem específico e fazer uma conversa de uma hora. Sei lá. Pode ser, sim. Acho que é uma boa ideia. Talvez relatos de experiências. Relatos. Sim, sim. Acho que pode crescer bastante. Tá, jóia. Vamos pensar, então. Obrigada pela sugestão. Até logo. Obrigada, Luciana. Tchau, gente. Um beijo. Tchau. 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 Beijos. Beijo. Tchau. Obrigada, intérpretes. Obrigada, Ellen e Luciana. De nada. Disponha. Obrigada. Obrigada.